Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu quero ler com você aqui hoje no livro de Efésios, no capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor em que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então o apóstolo Paulo está aqui falando aos Efésios sobre a libertação, sobre o deixar das coisas do mundo. Então ele estava dizendo que Jesus Cristo vivificou porque em outro tempo nós éramos mortos na fé, éramos errantes, éramos pessoas deturpadas na fé, nós não conhecíamos o amor de Deus, o amor de Cristo, e aí nós deveríamos estar fazendo aquilo que é de acordo com Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele observa que os crentes da época dele, estavam fazendo as mesmas práticas, as mesmas coisas que os filhos das trevas faziam. Eles estavam no mesmo caminho que as pessoas que não conheciam a Deus, estavam. E aí o apóstolo Paulo, ele começa a exortar a todos eles, dizendo, em que em outro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da apostetatia do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eles começaram a praticar os mesmos atos que os filhos da desobediência. Meu irmão, quando nós aceitamos o evangelho, nós temos que deixar as práticas antigas. Quando nós batizamos nas águas, o que muitos crentes não entendem é isso. Quando nós somos colocados dentro das águas e que nós somos emergidos novamente, nós estamos sepultando a velha criatura. Quando se fala de sepulcro, está falando de morte. E quando alguém morre, é esquecido todas as práticas, aquilo tudo é passado. Quando você morre espiritualmente, quando você é emergido dentro das águas e depois você submerge das águas, você levanta uma nova criatura. É para isso que deveria ser o batismo. Mas o que muitas vezes nós estamos fazendo é tomando um banho numa festa. E achamos que é batismo. Porque você entra dentro das águas mentiroso. Você entra dentro das águas cometendo pecado, enganando, mentindo, traindo, devendo e não paga. É como uma montanha de pecados. Aí quando você levanta das águas, você levanta mentiroso da mesma forma. Você levanta das águas enganando, você levanta fazendo um monte de coisa errada. Que tipo de nova criatura você foi depois do batismo? Se o batismo tivesse falido para alguma coisa, você seria uma nova criatura. Porque o batismo é um sepultamento. E aí o que acontece? Você continua andando no mesmo caminho da desobediência. Como essas pessoas estavam andando aqui. O apóstolo Paulo teve que exortá-los desse mau caminho. Então, meu querido, se você continua na mesma prática de antes do batismo, você precisa de ser batizado novamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas você não foi liberto. Você continua mentindo, continua praticando tudo o que praticava antes. Só que agora você pratica escondido. Antigamente você até fazia visivelmente. Mas hoje você faz escondido. Você precisa ter um encontro com Deus. Entre os quais todos nós, antes, andávamos no desejo da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Como os outros também. Só que você continua sendo filho da ira. Porque você continua nas práticas antigas. Continua no caminho errado. Você está dentro da igreja, mas continua nas práticas antigas. Você foi batizado, mas continua nas práticas antigas. Você lê a Bíblia, mas continua nas práticas antigas. Meu querido, você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar a conhecer Jesus novamente. Porque aonde você está, o caminho que você está seguindo, é um caminho de destruição. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos vivificou juntamente com Cristo. Você era para ter sido vivificado quando você ressurgiu das águas, meu irmão, minha irmã. Você era para ter sido vivificado, mas você não foi. Você levantou das águas a mesma pessoa que você era. Você levantou das águas a mesma carne que você era. Jesus disse para Nicodemus, tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemus. Mas você, meu querido, nasceu do mesmo jeito. Você nasceu mentiroso. Você nasceu incrédulo. Você nasceu das águas o mesmo velho homem, a mesma velha mulher que você era. Meu querido, você precisa voltar às práticas do Evangelho. Você precisa voltar ao primeiro amor. O caminho que você está seguindo, você pode pensar que é certo, que é direito. Mas quando olha para dentro da luz da Bíblia, o seu caminho vai conduzir à morte. Há caminhos que para o homem parece caminho perfeito, mas são caminhos que conduzem à morte. Então, meu querido, volte à prática da palavra de Deus. Volta a ler, a estudar a palavra de Deus. E você vai entender que o que você acha que é certo, diante da Bíblia Sagrada, não é. O que você imagina que é certo, que talvez te ensinaram que é certo, muitas vezes dentro da palavra de Deus, não é. Por isso, leia. Busca conhecer a Bíblia. Busca ler a palavra do Senhor, porque aí você vai andar de acordo com Deus. Aí você vai andar de acordo com a palavra, porque Jesus disse, eu e a minha palavra somos um. Então, quando você começar a andar de acordo com a Bíblia Sagrada, aí você será uma nova criatura. Aí você será um novo homem, uma nova mulher no Senhor Jesus Cristo, ok? Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.